Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema hoje é Essa pessoa tem sentimentos por mim? Vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por você? Canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente, tá pessoal? Vamos dizer se essa pessoa ainda tem sentimentos por você. Quero lembrar a todos da promoção, onde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar o horário, tá pessoal? Mais uma do canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de feitiço, tá? Muitos clientes aí já conseguiram seus objetivos. Gratidão total a vocês. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem participado, todo mundo que tem ajudado o canal a crescer. Muito obrigado mesmo, pessoal. Gratidão total a vocês, que fazem desse canal já um verdadeiro sucesso. Não canso de falar, porque vocês realmente contribuem demais para o crescimento do canal. Será que essa pessoa tem sentimentos por você, pessoal? Deixe no comentário o que você acha do canal. Participa do canal. Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você. Bom, lembrando, as duas primeiras opções é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. E as duas outras opções, a três e a quatro, é para quem nunca teve. É uma amizade. É uma pessoa que você está conhecendo agora, tá? Então, fica a dica aí para você saber a opção que você vai escolher certinho, para que você possa ter a sua resposta. Vamos lá? Será que essa pessoa tem sentimentos por você? Está curioso? Está curioso? Eu também estou. Bom, as quatro opções. Opção 1, o baralhinho branco. Opção 2, o baralhinho roxo. Opção 3, o baralhinho azul. Opção 4, o baralhinho marrom. Faça a sua escolha. Mentaliza a opção que você mais sentir conexão aí. Não conseguiu fazer a sua escolha? Eu vou dar uma pausa no vídeo. Dê uma pausa no vídeo e faça a sua escolha com mais calma. Eu vou dar continuidade, porque aqui as nossas tiragens são tiragens bem objetivas, tá bom? Então, para quem escolheu a opção número 1, o baralhinho branco, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, vamos ver se ela tem sentimentos por você. Mentaliza a pessoa, por favor. Vamos ver se ela tem sentimentos por você. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você. Para quem escolheu aqui a opção número 1, o baralhinho branco. Igor, se essa pessoa tem sentimentos por mim, pessoal, se essa pessoa gosta de você, tem sentimento por você, tem sim. Só que eu vejo aqui que há um bloqueio, vocês não estão se falando, houve um afastamento, esfriou. Essa pessoa é uma pessoa que o desejo dela é te surpreender, porque tem amor por você, sim. É uma pessoa que longe de você as coisas não estão dando certo para ela. O caminho que ela achou que seria maravilhoso não está sendo. Está cheio de espinho, está cheio de armadilha. Ela não está bem. E é uma pessoa que ela é muito orgulhosa, mas ela não vai conseguir manter esse orgulho por muito tempo. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem, vai se comunicar com você. Por quê? Porque essa pessoa vê muito brilho na sua pessoa, essa pessoa tem amor por você. Essa pessoa quer celebrar com você momentos bons. É uma pessoa que ela sente alegria quando pensa em você. Além do desejo, existe muito desejo aqui. Essa pessoa, ela vai, sim, vir até você para poder conversar com você com mais clareza. É uma pessoa que ela já sabe o que ela quer e ela vai te comunicar isso, tá? E tem amor, gente. Se vocês estão separados, a possibilidade aqui de uma reconciliação é muito grande. Gente, olha só. Isso aqui é uma tiragem coletiva. Não tem como combinar com todo mundo. Tem gente que coloca no comentário. Ah, mas sempre fala que volta, a pessoa não volta. Gente, é energia. Não voltou para você, mas voltou para outras pessoas. Pode acreditar. Por isso a importância de você fazer uma consulta particular. WhatsApp é 21997037548. Fiz até uma promoção para poder ajudar mais pessoas, tá? Um valor simbólico onde eu respondo 7 perguntas via WhatsApp, tá bom? E fazemos, desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Uma tiragem coletiva é impossível combinar com todo mundo. Fica a dica aí. Opção 2 do Baraninho Roxo para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Se ela tem sentimentos por você. Você só tem que mentalizar a pessoa e trazer a energia da pessoa para cá, ok? Vamos descobrir se ela tem sentimentos por você. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa que você pensou tem sentimentos por você. Traga a energia dela para cá. Bom, vamos lá. Para você que pensou aqui em alguém, na opção número 2, essa pessoa tem sentimentos por você? Sim, gente. Uma pessoa que está longe de você, tem sentimentos. Essa pessoa, para algumas pessoas, para ela poder te ver, ela vai ter que fazer uma viagem. Uma viagem de bem longe, tá? Ela vai fazer uma viagem. Ela vai estar distante de você geograficamente. para algumas pessoas. Para outras pessoas, essa pessoa não está falando com você. Teve um relacionamento cortado entre vocês. O desejo dessa pessoa, movida por esse amor, é voltar na sua vida. Porque descobriu que tem sentimentos por você. Essa pessoa já te vigia, procura saber de você. É uma pessoa que vai se comunicar porque tem sentimentos, vai mandar mensagem. Essa pessoa está querendo resolver as questões que afastaram vocês. Aqui existe amor. Essa pessoa vai querer tirar esse bloqueio que há em vocês. Se está afastado, se está meio frio ou fria, é por pouco tempo. Por quê? Essa pessoa vai se reaproximar porque tem sentimentos, sim, por você. E de uma forma amiga, ou de uma forma devagarzinho, para poder se chegar até você, tá? Porque realmente aqui, existem, sim, sentimentos. E são sentimentos reais. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer tipo de magia, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Fica a dica aí do canal Enigma do Oriente para vocês. Opção 3, para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? É uma amizade, é uma pessoa nova aí. Pode ser uma amizade antiga, mas vocês nunca tiveram nada. Vamos ver se essa pessoa tem sentimento por você? Opção 3, o baralhinho azul. Essa pessoa que você tem, será, que você pensou, será que ela tem sentimento por você? Essa pessoa que você nunca teve relação com ela, nunca teve nada? Bom, vamos ver aqui, ó. Para quem escolheu o baralhinho número 3, o baralhinho azul, se essa pessoa tem sentimento por você? Essa pessoa se encontra bloqueada, tá? Realmente, no momento, é uma pessoa que ela não consegue deixar o sentimento, esse lado amoroso dela fluir. É uma pessoa que ela gosta, sente falta da sua amizade, gosta de conversar com você. É uma pessoa que ela tem, o sentimento que ela tem com você, é um sentimento que pode, sim, virar paixão. Ela vê qualidade em vocês, só que ela não se aprofunda, porque essa pessoa não tem condições, no momento, de se aprofundar nada. É uma pessoa que está muito no racional e está pensando mais nela. Mas já tem um carinho por você, é o carinho, não é nada muito, mas é um carinho. Por quê? Essa pessoa está sofrendo porque terminou alguma relação com alguém que ela gostava muito, tá? E essa pessoa ainda alimenta esse desejo de poder voltar para essa pessoa. Só que não vai ter volta, terminou de vez. E é onde você vai ter, realmente, uma oportunidade, sim, de ficar com essa pessoa, tá? Pode ser uma pessoa que está conhecendo agora, pode ser uma amizade antiga, mas essa é a situação atual dessa pessoa. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 3, gente. O baralhinho marrom para quem nunca... Desculpa, opção 4. O baralhinho marrom para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova? Alguém que você acabou de conhecer? Vamos ver aqui, pessoal, se essa pessoa tem sentimentos por você. Canal Enigma do Oriente. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. E gratidão a todo mundo aí. Bom, para você que pensou aqui na peçonha aqui do baralhinho número 4, baralhinho marrom, se essa pessoa tem sentimento por você. Bom, a pessoa gosta de conversar com você, você traz alegria para a vida dessa pessoa. A pessoa até fala com você pelas redes sociais. Só que essa pessoa está em dúvida, tá? Entre você e uma outra pessoa. Por isso que ela finge, às vezes, que não entende a sua indireta. Leva tudo na brincadeira, não leva a sério. Por quê? Porque eu vejo que essa pessoa aqui tem uma outra pessoa que fica rodeando ela. E eu vejo aqui que essa pessoa tem saudade de você, sim, mas ela age com criancice. Tem sentimento por você? Tem. Só que tem dúvida também. Vejo que essa pessoa, ela pensa em arriscar, mas aí ela trava. Por quê? Porque ela tem dúvida, porque ela pensa em uma outra pessoa também. Mas seja como for essa pessoa, ela volta para os teus caminhos futuramente. Para quem está afastado, essa pessoa vai retornar, ela já te vigia. Ela só precisa, tipo assim, sair desse momento ruim que ela está. Um momento de dúvida, de desgaste. Um momento onde ela não sabe o que fazer. Mas sentimentos por você, ela tem, sim. Inclusive saudade. Ela pensa em você também, tá bom? Bom, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe o seu like e venha participar da família Enigma do Oriente, tá bom? Deixe no comentário o seu nome, o seu país, o seu estado e a cidade que você fala.